Oi gente, eu sou a Luna e eu acabei de postar uma historinha nova lá no meu canal e se vocês quiserem ver o que tá na descrição. Tchau! E aí amiga, já tá terminando de cagar? Ah, tô quase, tô quase, mas já acabei já. Bora! Você e essa sua mania de cagar comigo olhando pra você? Ah, eu me sinto especial, entendeu? Mas bora, já tá pronta? Sim, eu já tô pronta já, vamos lá, vai dar pros meninos que a gente já vai. Bora, bora. Ah, oi filho, tudo bem? Filho! Ai, querido, o que que o bicho fez essa? Ah, então né filho, é, cadê o Maicon? Ah, o Maicon foi comprar sabonete. Ah, então tá, eu tô indo lá no hospital com a Claudinha, quando ele chegar você avisa pra ele, tá bom? Talvez eu vou demorar um pouquinho. Ahn... Vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro do quê? Não sei, uma carriça meio velha, sabe? Ai, eu não tô sentindo cheio de nada Mas a gente já tá atrasada, né, Claudinha? É, daqui a pouco O Beto tá chegando Isso, então tá, tchau Tchau, filho, dá um beijo aqui Se comporta, hein, não é pra você fazer bagunça com ele, não Tchau Ai, eu ia dar um beijo nessa moça, mas tá fedeira Ai, amiga, não liga não Que você sabe com criança como é que é, né Tchau, filho Tchau Nossa, amiga, se informar esse hospital É, amiga, se informar ficou mó bonito, né Ficou, ficou Nossa, eu achei muito bonito Sim, eu achei muito bonito, mas vamos entrar lá que ela deve estar esperando a gente Bora, bora, bora Isso, isso, sobe, sobe Sobe um capa aí, vai, sobe Doutora? Oi, tudo bem, Dada Maria? Ah, oi então, né Oxi, quem é essa moça bonita aqui? Ah, isso aqui é minha amiga É o meu prazer, Claudinha Ah, Claudinha, eu sou a doutora, tá bom? Tá bom, tá bom Eu tô só te acompanhando O quê? Eu tô te acompanhando Ah, você vai fazer exame também? Bora lá fazer um raio-x nessa pança aí, bora? Não, não Ela só veio pra acompanhar Senta aqui, amiga, enquanto eu converso com a doutora Papai Nicolau Ah, então, né, doutora Deixa eu te falar uma coisa, né Ah, o que aconteceu? Como eu tinha falado pra você, né Eu caí Você caiu? Eu caí, né Eu caí Você queria brincadeira, pegadinha do zip zap? Não, foi de verdade Eu caí Meu Deus do bebê Calma Eu caí Aí, tipo, minha barriga começou a doer muito Doer muito, doer muito, doer muito, doer muito, 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 muito Aí, hoje, eu senti o bebê chutando a minha barriga Qual dos três? Como assim, três? Não era dois? Ah, não, acho que eu... Ah, não, eu tô confundindo com a moça que veio aqui ontem também Ah, tá, entendi Então, né, aí, hoje começou a chutar, né Aí, como a gente tinha marcado hoje umas quatro horas Aí, né, eu vim um pouco mais cedo Porque eu tava, tipo, muito preocupada pra saber como que eles estão, sabe Certo, certo, eu tô entendendo Vamos lá na maca, vamos fazer Ah, vamos sim Vem, amiga, vem com a gente Dá uma olhadinha nisso daqui Mas será que é alguma coisa grave? Acho que não, acho que não Ah, então tá bom Vou deitar aqui Então, Dona Maria, vamos fazer os exames aqui, tá bom? Tá bom Nossa, Dona Maria, que shortinho é esse aí, hein? Que falta de educação é essa no meu hospital? Ah, é porque eu peguei qualquer roupa porque eu queria muito vir aqui Esse aqui foi o mais rápido que... O mais rápido não, foi, tipo, o mais fácil que apareceu na minha frente É porque eu tinha lavado recente e só tava lá mesmo que eu joguei no guarda-roupa Ah, entendi, pô, entendi Mas então, vamos fazer os exames aqui Ô, moça, amiga da Dona Maria, pega o facão lá, pega o facão O que? O facão? O facão Tá, calma aí Ah, não, pega o porrete primeiro, tá? Que é anestesia Isso, isso, pega o porrete Vamos tomar anestesia em você, tá bom? Cadê ela que não tá demorando um pouquinho? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei Eita, coisa boa, hein? Tem certeza que... Foi mal, foi mal, doutora Foi mal Oxi Parece esse negócio aqui Você pegou a guitarra, só porra Ai, mas serve É, doutora, você tem certeza, né? Toma Ai, doutora Desmaiou? Ah, desmaiou já É, desmaiou, desmaiou Vou deixar o porrete aqui no cantinho Pronto, pronto Agora eu vou poder analisar direitinho, sem ir lá perturbar Hum, esse short valorizou bastante Ela, hein? Caraca Eu vou comprar um desse pra mim Ela queria ver de volta O quê? Ela queria ver com essa roupa que eu tô e eu não deixei Não deixou? Não Por quê? Ué, tá muito apertada, entendeu? Ela tá custando Ah, sim Ela tá ficando uma balofona, né? Tá tudo inchando É, ela também é gordinha mesmo É, vamos te operar Ah, não Peraí, o quê? O que é isso aqui? Hum, meu Deus O que é isso? O quê? O quê? Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Ah, meu Deus O quê, doutora? Peraí, peraí, peraí Um minutinho Minha nossa senhora O que é isso aqui? Doutora, por favor de Deus Peraí, menina Oxi Ai, ai Meu Deus do céu O que é isso? Doutora, explica por favor, doutora É... Peraí, tá? Um minutinho Eu vou acordar ela aqui Deixa eu pegar aqui a anestesia de novo Vou desanestesiar ela agora Toma Ai, meu Deus Pronto Ai, minha cabeça, doutora Eu tô grávida Você não pode ficar fazendo isso comigo Pode bater na cabeça Não pode bater na barriga Mas e daí? Eu tô apanhando Ah, mas e aí, doutora O que você viu? Vamos lá na minha coisa lá em cima, tá bom? Ah, é, você tem que fazer os exames lá, né? Isso, tem que mostrar lá no computador Sobe Ah, tá Vem, amiga Bora, bora Então, senta aí as duas aí Quietinha, tá bom? Tá bom Tá bom, tá bom Então, dona Maria Eu vim aqui no meu computadorzinho Peraí, tá meio travando aqui Peraí, tá meio travando É... Então, o caso que aconteceu com a sua barriga foi muito grave Sério? Meu Deus Se você demorasse um pouquinho mais pra vir aqui no hospital Você nem teria filho mais Ah, devia ter demorado então, né? O quê? Não, quer dizer... Não, não Nossa, ainda bem, doutora Não, não Nossa, doutora Nossa, não Ainda bem que eu vim o mais rápido possível Ainda bem, ainda bem Vim o mais rápido possível Então, ó O negócio é o seguinte A gente tem uma consulta marcada Que vai durar o dia inteiro Do dia 31 Não é? O dia inteiro? Sim Vai fazer todos os exames de você Tá bom O que mais? Ainda vai ver direitinho a saúde dos seus bebês, tá? Eu já dei um remedinho pra eles Pra eles não ficar muito revirando essas coisas, sabe? Ah, sim E eu também tava tendo muito sangramento É normal? Você tá sangrando? Eu tava Sangramento? Eu pesquisei lá no Google O Google falou bem assim Que é normal por conta do bebê Porque meu corpo, né Quando eu tô grávido É, pega mais 50% de sangue a mais, né Aí é normal o sangue sair Esse moço Google aí é esperto, hein? É, ele é muito esperto Só que, né Ele não é médico que nem você Então por isso eu vim aqui nem você perguntar, entendeu? Ele não é médico e sabe de tudo isso, o Google? É, eu também não sei Me apresenta, esse bonitão Não, ele é um aplicativo de celular O que é isso? Como assim? Você não tem celular, não? Não Ah, então quando você estiver Você vai entender o que eu tô falando É porque você mandou mensagem pra mim no computador, velho Ali, ó, e apitou Ah, tá, entendi Na verdade eu liguei, né, pra você Não foi mensagem? Não, eu liguei Ah, então foi outra moça, então feia Era, deve ser Então, agora vamos analisar a sua amiga, né? Não, mas a minha amiga não tá sentindo nada Tá não, moça? Eu não, eu não, tô de boa, tô de boa Ah, então eu vou dar a sua... Eu sou um atestado médico, peraí Deixa eu imprimir aqui Ah, mas então, né, doutora É, sobre o bebê, assim, se mexendo É, ele tava dando muita pontada É normal dar muita pontada? É, normal, mas... É, você não tá dando nenhum objeto cortante pra eles não, né? Não, nunca Ontem eu comi vidro, mas eu mastiguei bem Meu Deus, é muito perigoso Não pode vidro Essas coisas aqui cortam, não pode Ah, então tá Você pode comer cadeira, pode comer sofá, entendeu? Ah, tá, entendi Então eu não vou mais comer vidro, então, tá bom? Comer cabelo pode? Cabelo? Você tá comendo cabelo, dona Maria? Eu tô, eu fiquei com muita vontade Ah, Maria, isso vai ressecar você Você tem que fazer uma sopa de cabelo Comer cabelo puro não pode Ah, não, eu tava comendo com danone Ah, então tá tudo bem Tem que ter alguma olhada pra comer junto Ah, tá bom Pode comer com leite também, né? Igual sucrilhos, né? É, eu nunca fiz isso não Mas pode, eu acho Ah, então tá bom Nossa, doutora Como você faz pra ter um corpo assim tão em dia, hein? Crossfit Você faz crossfit? É, eu fico treinando crossfiteira Ah, crossfiteira Você já botou silicone na vida? Você é louco, minha mãe Respeita, oxi Toda a igreja Não pode modificar o corpo, nem tatuagem Você não tem nenhuma tatuagem? Nossa, mas você tem uma traseira grande, né? Ok, minha, oxi Tá ficando noida, hein? É porque o seu corpo é muito bonito É porque como eu tô grávida Eu tô um pouco acima do peso, sabe? Não tenho mais o meu corpite É o que eu tinha, entendeu? Aham Aí eu fico admirando as pessoas Tipo da minha amiga Oh, peraí O quê? A minha amiga também tá engordando um pouco Melhor você examinar ele Se ela andou beijando também Vamos, pode vir, amiga Traz ela pra maca Traz ela pra maca Vem, vem, vem Pode vir Pode vir, amiga Pode vir Pode vir Você tá muito gordinha Isso, pode vir Pode vir Deita na maca aqui agora Vai Essa daqui, ó Nessa daqui, ó Quer que eu pegue a anestesia, doutora? Por favor Tá bom, vou pegar Deita aí que aquela ali tá suja, aquela maca ali Pega Tá aí a anestesia Ai, ai É, não vai doer nadinha, tá bom? Tá bom Cala a boca, toma 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 Foi duas Porque ela fala muito Ela quase não falou nada, doutora Fala demais essa menina aí Deixa eu analisar ela aqui Nossa O que que foi, doutora? Peraí, peraí, peraí Meu Deus O que que foi, doutora? Me conta Tá tudo bem com a minha amiga? Nossa Tá se mexendo ainda Peraí, peraí Peraí Mais duas Toma, toma Ela pegou um graveto essa folgada Tá louca? Eu seguro pra você o porrinho de caso precise Aí eu te dou Segura aí Tá bom Se mexendo dá mais três Tá bom Tá bom Deixa eu ver Minha nossa Nunca vi coisa dessa igual O que que é? O que que é? O que que é? Nada, nada Apenas Nossa Não, não é possível isso Bora, vem cá Acorda aí Eu sempre quis bater na minha amiga Toma Acorda Toma mais uma Vem cá pra cima Vem cá Rápido Rápido Eu não aguento mais falar assim Desse jeito Vem amiga Levanta Bora, bora Vem cá Já passou tudo pro notebook Aqui ó Senta amiga Senta Tem que esperar sentada Senta aí Gravidinha Ai, ai Que, gravidinha? Ah, doutora Esqueci de te avisar Ela tem sete filhos Sete? Aham A primeira vez ela teve um E depois com o mesmo cara Ela teve seis gêmeos Claudinha do céu Agora vai ser nove Meu, não Calma, doutora Não é possível isso Amiga, você deu três beijos Não, amiga Não Mas no dia sete Não Não, porque agora, né Vai ser nove Então era detalhe Aumentou dois, né, filha Ah, é Ah, é verdade Maria faltou da escola, né É, na saúde de matemática Eu faltava Pra pular o muro da escola Pra ir pegar o Janssen Bieber Ah, não Pera Ah, não Esse daqui Ah, não Eu tava olhando O negócio aqui Era da Doutora Maria ainda Ah, dois filhos Aqui Ah Da Claudinha Vai ser só cinco Só Claudinha Mulher do céu Cinco Ah, não Não, não Não, não É que tá Vamos matar o Dianacôndia Ai, ai Peraí Ah Então Claudinha Meus parabéns, viu Ah Sua saúde Tá em dia Ah, meu Sua saúde Tá muito boa Viu, Claudinha Ah, entendi Não, não, não Pô, só tô parabenizando Você não tá grávida Não, você só tá gordinha Mesmo Daí é muito feijão Com beterraba Ah Rabanete Então Então, doutora Onde a senhora faz Esse seu crossfit Tem que levar Minha amiga Porque a minha amiga Ela é muito corpuda Ela não pode perder O corpo dela Verdade Verdade Eu tô vendo aqui Só apertar esses culotes Aqui Ah Apertei Ah, é mesmo Muito culotezinho Tá com os pneuzinhos aí Parece que não tratou Sim, entendeu Mas então, doutora É só isso? Ficou quanto a minha consulta? Ah Sua É Dez mil Como sempre, né Aham E essa daqui, ó Ah Ela tem cara de ser rica, né Quinze mil Amiga, esqueci a carteira Ah, tudo bem, amiga Eu pago pra você Ai, peraí Aqui, doutora Os vinte e cinco mil Ah, vinte e cinco Obrigado, obrigado Pode ir, tá? Ah, tá bom Tchau, doutora Vamos, amiga Tchau, cuidado com a moça Lá embaixo Tá atacando todo mundo lá É, ela deve estar Um pouco nervosa, né Isso Cuidado aí, gente Cuidado Tchau, tchau Vai lá Tchau, tchau Tchau Dona Maria do céu O que é isso? Nada não, amiga Amiga? Nem sou sua amiga Eu sou sua doutora Ah, é? Nada não, doutora Oxe, dá dono, hein Dona Maria do céu Eu sou grávida Meu Deus Não, moça, moça, moça Claudinha, salva nós Eu tô salvando Tô salvando Nossa, obrigado, moça É, né Você viu Depois que eu te dei Dois tapas na cabeça Você tá aí, né É Que isso, hein, moça Você é muito humilde Muito humilde Ah, vem, amiga Vem É isso aí Solve, solve Não, peraí Falei a voz errada Vai, vai, vai Mas será que Alguma coisa grave? Acho que não Acho que não Ah, então tá bom Vou deitar aqui Bora pegar as armas Que o menor tá vindo Tá vindo, meu E nervoso Nossa, não acho que eu Testei minhas armas Não, não, não Sai, essa é minha Ah, a vida Ih, cara Nas costas Tem dois Ajudaram Ah, a vida Ajudaram Aquele que você Deitou Ah, mataram Matou a mulher Que tava gravas Olha isso Eu sou uma tia Mataram a mulher Que tava gravada Vambora agora Vambora, vambora, vambora Simbora Ah, quando eu beijei com os olhos Nasceu o Renatinho E tal Miguelzinho Renatinho Esse cara Confundi I'm gonna be Forever I'm gonna be Together I don't know Why, why, oh É assim Eu vou chamar Vou chamar o Cobrito Quem? Cobrito Oxi Que que é isso aqui, menor? É o Cobrito Meu amigo imaginário Ai Oxi Isso não é imaginário não Tô vendo ele Ai, Cobrito Me ajuda em uma coisa aqui Ai, ele picou minha cabeça É Então, né Eu vou Eu vou Sentar aqui no sofá Aí o Davi Você vai falar assim Tipo Não, mano Mas Vai lá naquele emprego Lá comigo Lá, menor Os caras estão querendo te contratar Você vai ganhar Cem reais por hora Vai, Davi Calma aí Vai de novo Como é que eu falo Não, vamos diminuir Então, vai Um real por hora Fala assim Mano Fala assim Você não vai lá comigo Fala assim, Davi Você não vai lá comigo Não, menor Os caras queriam te contratar Lá Você vai ganhar Cem reais por hora Vou tentar Então vai Pode falar É O manco não quer ir Trabalhar Não Mano, eu consigo fazer um vídeo Só de gravação do Davi Faz um vídeo aí Vai, Davi Vai Pera Como é que eu vou falar Meu rapaz Meu Deus E aí, gente Beleza Terminando mais um vídeo Aqui no canal Mano, muito obrigado a você O Milton Além de aqui Vai virar piúlio Que tá assistindo até o fim Mano Vocês pediram muito Mano Tava pedindo direto Pra me colocar uns erros De gravação No final do vídeo Mano E eu coloquei bastante Aí pra vocês Cara, tem muito erro De gravação Mano Vocês não tem noção Enquanto a gente fica rindo Aqui, mano Nos bastidores Aí, tá ligado Quando a gente tá gravando A gente erra demais Demais, demais, demais Então o Davi aí Foi que nem eu falei No vídeo aí, mano Mano, dá pra fazer Um vídeo inteiro Só o correio de gravação dele Toda vez ele esquece As falas, mano Vai ficar muito engraçado, cara Mas quem sabe aí Futuramente eu não faço Um vídeo assim desse Pra vocês aí Deixar muito like Nesse vídeo aqui mesmo, mano Que quem sabe Eu já não edito aí E faço pra vocês, beleza? Então eu quero ver Todo mundo aí Escrevendo nos comentários aí, mano Anestesia Quero ver só os mitos Que vai conseguir escrever Certinho aí Anestesia Que eu quero rir muito Aí dos comentários de vocês, beleza? Então Deixa o likezão Compartilha o vídeo com um amigo aí Mano, muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau, tchau.